Olá gente, é com muito pesar que eu venho trazer aqui pra vocês essa triste notícia. Hoje, 18 de julho de 2023, aos 82 anos, acaba de falecer o senhor Itamar Serpa, um dos melhores químicos que esse Brasil já teve. O mesmo nasceu em 3 de julho de 1941, em Vitória no Espírito Santo, se formou em química e teve como objetivo próprio construir produtos que pudessem contribuir com o embelezamento da mulher e ajudando assim no aumento da sua autoestima. Você conhece a Embeleze? Essa é uma das maiores empresas de cosméticos que existe no mercado. Uma empresa com grande autonomia, com grande prestígio e qualidade que todas as mulheres conhecem. Você sabe do Enepelúcia? Sim, o Enepelúcia foi lançado em meados dos anos 90, que inclusive ele vinha sendo usado até hoje. Produto esse de qualidade que não sai do cabelo de muitas mulheres. Você conhece também, com certeza, a queratina, não é? Muito famosa, muito útil na reconstrução capilar. O mesmo também desenvolveu a linha Novex, que eu tenho certeza que você já usou, onde a mesma contém shampoos, cremes hidratantes, o creme de pentear Novex, dentre outros. E quem não lembra também dos alisantes, que nós usamos desde os anos 90? Tem o Relife, tem o Lizaré, dentre outros. Produtos de qualidade, aonde o mesmo conquistou a confiança de várias mulheres brasileiras e no mundo afora também. Fica com Deus, seu Itamar. Que o seu tenha partido com o sentimento de dever cumprido. Que Deus conforte aos amigos, familiares, aos seus filhos. E que todos fiquem na sua santa paz. E que o seu legado nunca seja esquecido. Fica com Deus, Itamar. 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 Fica com Deus, Itamar.